E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês gostando do vídeo aí, não esqueça de assinar lá o sininho de notificações e dar o joinha lá, que é muito importante para o canal, entendeu? E se inscreva, gostando dos vídeos aí, se inscreva no canal, comente, faça suas perguntas que com certeza eu irei respondê-las. Eu vou ensinar aqui agora a fazer a substituição do filtro do ar, filtro de respiração do motor, né? O meu aqui tem esse acabamento, o meu pólo é 2006-2007, 9N3. Aí tem esse acabamento aqui, vou ensinar vocês como que tira. Aqui do lado vocês pegam essa mangueirinha aqui, que é acoplada aqui do lado, vocês puxam ela, entendeu? Desencaixou ela aqui, vocês vêm do lado de cá, desencaixa essa outra aqui também, que essa beiradinha minha quebrou, tive que colar. Desencaixou ela, você segura com a mão do lado direito aqui, a mão do lado esquerdo, lado esquerdo, lado direito, lado direito, lado esquerdo. Você segura e faz uma forcinha. Ele vai soltar aqui, aí depois você segura, forçando também que ele vai escapulir, vai sair a trava aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Deixa eu tirar aqui, tirar com a mão aqui, entendeu? Que eu já fiz a retirada e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Espera aí, desculpa aí, atrapalhando aí, né? Vou mostrar pra vocês como que é aqui por baixo, ó. Eu vou tirar essa peça, vou lavar, desmontar ela todinha, vou lavar, entendeu? Mas eu já afrouxei os parafusos. Aqui são parafusos cabeça Philips, cabeça Philips, desculpa. Entendeu? São, bota aqui, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, são uns doze parafusos aqui, ô, 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 quatorze, entendeu? Tenho que soltar esses daqui. Você soltando esses parafusos aqui, você puxa ela, ó. Já tirei, já tinha afrouxado já, só fiz pra mostrar pra vocês, entendeu? Tira ela aqui, ó. Você tá vendo que tem pouquinha poeira. Eu vou limpar, vou lavar direitinho, né? E fazer a substituição desse filtro. Ó o filtro como que tá, ó. Não tá limpinho. Também não tá aquelas coisas sujo demais, entendeu? Mas eu não vou nem limpar ele. Vou fazer a substituição do filtro. Entendeu? Aí aqui vocês vão ver, ó, tá cheio de poeira. Poeira pra caramba. Aí eu vou... Quem tem um jato bom, né, forte, é bom jogar um sabão e meter um jato aqui. Deixar no sol secando, né? E depois fazer a limpeza, tá? Aí daqui a pouco eu venho mostrando pra vocês que é a substituição do filtro. Valeu? Daqui a pouquinho eu volto. Olha o vídeo aí, entendeu? Lavei aqui, ó. A base onde que segura o filtro. Entendeu? Lavei direitinho. Tá limpinho. Botei pra secar direitinho. Lavei a parte de cima aqui. Coloca ele também, ó. Tá limpinho, entendeu? Agora eu vou montar e vou instalar. E outra coisa, o filtro... O filtro de ar não estava sujão. Dava muito bem pra utilizar. Eu meti um ar nele, né? Pistolinha de ar no compressor. Limpei. Entendeu? Não tá sujo. Tá legal pra trabalhar, entendeu? Quando você desmontar o seu e ver que o filtro dá pra ser reutilizado... O ruim é quando ele estiver pretão. Aí não dá. Mas igual tá aqui. O filtro é amarelo. Pode ver que ele tá visivelmente... Essa aqui é tinta. Visivelmente limpo. Depois que meter uma pistolinha de ar, você pode utilizar ele, entendeu? Não tem problema não, tá? Aí eu vou montar. Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí ele no local. Eu não mostrei pra vocês como encaixa isso aqui, né? Desculpe aí. Tá? O filtro você pode botar ele deitado aqui, ó. No encaixezinho da valeta que tem. Depois você vem com ele aqui, ó. Encaixa certinho, ó. Encaixou. Entendeu? E... Coloca os parafusos. Entendeu? Não tem erro, tá? Não tem erro. Daqui a pouco eu volto aí. Voltando aí pra mostrar, finalizando, né? Eu também não falei pra vocês o seguinte. Se você... Não tem condições de comprar um filtro novo. Filtro de ar. E você vê que o filtro dá pra assoprar ele. Entendeu? Meter ele uma mangueirinha de ar nele. E assoprar. E limpar ele. E dê pra aproveitar. Beleza. O ruim é você pegar um filtro. Não dá pra limpar. Tá muito sujo. E você recolocar aí no local. Aí eu não aconselho. Igual o meu filtro aqui. Eu vi que ele estava em boas condições. Eu só limpei ele. Tirei um pouco de poeira. E recoloquei no local. Aí a próxima vez agora que eu limpar. Daqui a dois, três meses. Ou um pouquinho. Eu vou e faço a substituição. Entendeu? Mostrando pra vocês aqui. Vou colocar no local. Entendeu? Aí eu vou ter aqui de baixo. Vou deixar pra vocês aqui. Tem esse borrachão aí. Tem o do lado de cá. Tem ali. E ali pra próxima boca. Entendeu? Eles encaixam nessa travinha aqui. Essa travinha aí. Nada ali. Essa outra aí. E aqui. Entendeu? Aí eu irei. Só pega ele. Você coloca ele. Fácil de fazer a colocação. Entendeu? Você vem aqui. Procura a posição dele. Guia pela tampa. Entendeu? Guia mais ou menos pela tampa. Já está na posição. Só você chegar aí. Forçando pra baixo. Forçando pra baixo. E vai estar encaixando. Entendeu? Já encaixou. Tranquilo. Aqui ó. Encaixou também. Entendeu? Encaixou. Tranquilo. Aí você vem aqui ó. Pega essa mangueira aqui. Encaixa no local de novo aqui ó. Não tem erro. Você pega aqui. Encaminha ela. Encaixou. Pega a mangueirinha de ar. Essa daqui. Pega aqui também ó. Encaixou aí. Beleza. Tá pronto. Valeu? Vocês gostando do vídeo aí ó. Daquele joinha. Se inscreva no canal. E não esqueça. De assinar lá o sininho de notificações. E também. Assina lá o sininho aí. Tá? O joinha aí. A mãozinha. Pra ajudar aí no canal. Valeu? Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli. Tchau. Tchau.